Ai, ai, meu bem, tire a calcinha, ai, ai, galope, meu laptop. Oi, oi, microne, aí no seu smartphone, me pote online, não me largue, ai, pegue, ai, pegue, ai, pode, aí, pode. Vem de pressa, por quê, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem. Daqui a alguns anos, vamos ter que governar. Daqui a alguns anos, vamos ter que governar. Daqui a alguns anos, infelizmente vou ver. Oh, e os nossos ideais, ai, quem diria, no mesmo camburão da burguesia. Uma renca de parentes atender. Dos ritos e delitos do poder. Puta que tragédia, pisava sobre nós, logo depois que a ilusão tem voz. Oh, yes, wireless, um ET dentro do HD. Mas, além disso, o ambiente é compromisso. Porque já somos o pós-humano e o novo antropomórfico bando. Vem de pressa, por quê, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem. Daqui a alguns anos, vamos ter que governar. Daqui a alguns anos, infelizmente governar. Daqui a alguns anos, infelizmente governar. Tu? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah Prazer, a nossa dor, nosso prazer A fantasia, a fantasia, a fantasia, a fantasia da você A fantasia da você Veja, isto é pouca Lenha no grande bate-boca E ainda escrevo uma carta capital Para os caros amigos desta banca de jornal Veja, isto é pouca Lenha no grande bate-boca E ainda escrevo uma carta capital Para os caros amigos desta banca de jornal A formiga carrega a folha No estado de São Paulo a Piauí Enquanto isso a cigarra quer ser VIP Pra sair contigo na capa da tititi E caras queimbra matar Veja, isto é pouca Venha no grande bate-boca E ainda escrevo uma carta capital Para os caros amigos desta banca de jornal A formiga carrega a folha A formiga carrega a folha Do estado de São Paulo a Piauí Enquanto isto a cigarra quer ser VIP Pra sair contigo na capa da tititi E ainda escrevo uma carta da folha Veja, isto é pouca Lenha no grande bate-boca E ainda escrevo uma carta capital Para os caros amigos desta banca de jornal Veja, isto é pouca Lenha no grande bate pouca E ainda escrevo uma carta capital Para os caros amigos desta banca de jornal Caras quem pra matar Caras quem pra matar Nove noites, muro de bronze Uma pesada névoa Me abandonaram dentro do poço De onde eu ouço Com doçuras e torturas Em pleno gozo O urubu que no seu pouso Me prepara, me separa do caroço E me veste com a peste Para a festa do poço Assim eu visto todo dia A glória no bordel E a minha cabeça Vivo do aluguel Armadilha Alça pão Armadilha No monte L com as filhas Faziam coros Alça pão E doces lábios Vertem Fios de orvalho Armadilha Armadilha E tranças no cabelo E vestem vermelho Alça pão Rogai, rogai Ao vosso pai Amadilha Amadilha Rezai querida Porque se eu não for ao enterro Do primeiro erro Serei um beijo Latejo Praguejo Despejo E em tudo que eu disponha Só darei vergonha Alça pão Amadilha Oh mãe, cuidai Porque se a maldição me atiça Febre de justiça Serei visto como um torto Esgoto, esgoto, aborto, arroto, horror E de desgosto Cubra o vosso rosto Armadilha Porque, amigos Se a coragem me empestear Serei o Judas do clube Na mesa do jantar Alça pão Rogai, rogai Ao vosso pai Em vós Em vós Amadilha No monte L Com as filhas Faziam coros Alça pão E doces lábios Vertem Fios de orvalho Amadilha E tranças E tranças no cabelo E vestem vermelho E vestem vermelho Noites Muro de bronze Uma pesada névoa Me abandonaram Dentro do poço De onde eu ouço Com doçuras e torturas Em pleno gozo O urubu Que no seu pozo Me prepara Me separa do garoço E me veste com a peste Para a festa Do poço E diante dela Eu sou aquela Ameba vadia Que é o meu próprio monstro Enfrenta e desafia Enfrenta e desafia Agora o braço não é mais O braço erguido num grito de gol Agora o braço É uma linha, um traço Um rastro Despelhado e brilhante O rascunho de um rascunho Uma forma nebulosa Feita de luz e sombra Como uma estrela Agora sou uma estrela Agora Retirando A cobertura de carne Escorre em todo o sangue Afina os ossos Em fios Luminosos E aí estou Pelos salões Pelas casas Cidades Parecida Comigo E assim Dizem Recontam a vida E assim Dizem Recontam a vida Recontam a vida E todas as figuras são assim Dizem Desenhos de luz Agrupamentos de pontos De partículas Um quadro de impulsos Um processamento de sinais E aí estou Pelos salões, pelas casas, cidades parecidas comigo E assim dizem, recontam a vida E assim dizem, recontam a vida Oh, que porra Oh, que porra Oh, que porra O povo querida, querida Salta do ovo, querida, querida Para o esforço, querida, querida E o precariado, querida Tem trabalho de par O povo querida, querida, ainda suspeita Querida, querida, e nossa covardia Querida, querida, machuca e deleita Querida, esquerda, grana e direita Quando o trabalhador cresce na sociedade e tem a oportunidade de ser protagonista da história Ele pratica o método do opressor porque foi o único método que aprendeu Então ele só sabe agir como o opressor Arrastão de Paulo Freire Um lápis e uma régua Um resfriado me pega Um flash quase me cega Um memorando que nega Um vento forte, um chuvisco No olho me entra um cisco Um som de casa de disco Uma cobrança do fisco Um desejo por vitrina Uma moça por esquina Hoje eu te pego, menina A minha mão por vagina Um cartaz de mulher nua Um cego atravessa a rua Garçom, a carne está crua A mãe de quem é a sua? Um ódio que me destrói O sangue corre, corrói Eu quero ser um herói Vida de porra, vai boy Oh, que porra Oh, que porra Oh, que porra O povo querida, querida A me sobreviver Querida, querida As canções de protesto Querida, querida A seus benfeitores Querida E a esta nossa vontade O povo querida, querida Ainda suspeita Querida, querida E nossa covardia Querida, querida Mas tu vai deleita Querida Esquerda, grana e direita Discurso do Papa 16 de maio de 2013 Sala Clementina Palácio Apostólico do Vaticano Senhores embaixadores A humanidade vive agora Um retrocesso da história Dinheiro Dinheiro Vem tiranizar Dinheiro Quer como andar Dinheiro Quer como estar Dinheiro 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 Vem tiranizar Dinheiro Quer como andar Dinheiro Quer como estar Como estar Como estar O antigo pincel De ouro De ouro É novamente Adorado Dourado O homem só vem de consumo Surrado Surrufiado Surrado Surrufiado Contigo Dizem De ouro De ouro É novamente Adorado Dourado O homem só vem de consumo Consumo Usado Fica descartado Surrado Surrufiado Surrado A CIDADE NO BRASIL Que ouro, que ouro, é novamente adorado, dourado, o homem só vende consumo, consumo, usado, fica descartado, surrado, surrupiado, surrado, surrupiado. Que ouro, que ouro, é novamente adorado, dourado, o homem só vende consumo, consumo, usado, fica descartado, surrado, surrupiado, surrupiado, surrupiado. E que Pinheiro vem tiranista, Pinheiro quer comandar, Pinheiro quer comistar, Pinheiro quer ditadura. Mas o que salva a humanidade É que não há quem cure a curiosidade Mas o que salva a humanidade É que não há quem cure a curiosidade A cure, a cure, a curiosidade Inventou, inventou a humanidade O burá, burá, buraco da fechadura É o burá, burá, buraco da curió Cidade a cure, a cure, a curiosidade Inventou, inventou a humanidade O burá, burá, buraco da curió O homem fez o fogo Fufufu, por curiosidade O vento sopra a vela Fufufu, por curiosidade A farda fez a fábula A bruxa cai de bunda A Eva comeu da maçã Oh, curiosidade Tudo que nunca foi achado Ficará também conhecido Se procurado Oh, curiosidade Mas o que salva a humanidade É que não há quem cure a curiosidade Mas o que salva a humanidade É que não há quem cure a curiosidade A cure, a cure, a curiosidade Inventou, inventou a humanidade O burá, burá, buraco da fechadura É o burá, buraco da curió O burá, burá, buraco da curió O homem fez o fogo Fufufu, por curiosidade O vento sopra a vela Fufufu, por curiosidade A farda fez a fábula A bruxa cai de bunda A Eva comeu da maçã Oh, curiosidade Tudo que nunca foi achado Ficará também conhecido Se procurado A curiosidade A curiosidade A curiosidade A curiosidade Legenda Adriana Zanotto 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 Papa Francisco Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Papa Francisco Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto